E aí galera, beleza? Recentemente eu adquiri o Playstation Move pela primeira vez junto com o Sharpshooter, que é esse acessório aqui pro Move A arma aqui, né? É uma metralhadora pro Playstation 3 E eu vou estar jogando hoje aqui com vocês o Resident Evil 5 Que foi um dos jogos que, a hora que eu descobri que ele tinha suporte pra Move E o Move tem essa metralhadora, né? Nossa, eu fiquei muito interessado em testar Vou estar iniciando aqui já o jogo, pra já ir adiantando Quando esse jogo lançou, ainda não tinha o Move Daí parece que eles lançaram uma atualização que adicionou suporte E a versão Gold Edition, que tá ali a caixinha ali na mesa Já diz ali que tem suporte pra Move, né? Já veio incluso no disco, e todas as DLC também Inclusive eu nunca joguei as DLC do Resident 5 Vou estar jogando só agora Na época, eu nem platinava jogos, assim, eu não era complexionista, né? Não tinha esse hobby que eu tenho hoje, que eu gosto muito de fazer 100% nos jogos Principalmente quando é algo que eu tô familiarizado, né? Que é jogos que eu já jogava antigamente, tipo Resident Evil 5 Vai ser uma maravilha fazer a platina desse jeito aqui Eu já comecei jogando no veterano Pra já ir adiantando as coisas Mesmo com... Aqui acho que ele vai pedir pra calibrar Mesmo com essa dificuldade adicional, né? Que é jogar com essa arma aqui Eu já comecei no veterano, mano Quis nem saber Eu tava curtindo o desafio ali Tava muito divertido Deixa eu ver seu calibro aqui Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá A gravação Ok Não, opção errada Configurações do controle Aqui a gente pode alterar algumas coisas, né? Sensibilidade e tal Pra ficar melhor aí Deixa assim, qualquer coisa eu vou mudando Eu vou colocar no normal Porque eu tô gravando vídeo aqui Conversando, né? Pra não ficar... Pra não ficar morrendo ali à toa Estragando o vídeo Eu vou no normal mesmo Cutsins aqui eu vou pular Não interessa aqui no momento Pra o vídeo ficar mais dinâmico aí Se eu conseguir, né? Nem sei o botão aqui Ah, tá Triângulo pulou É, não precisou calibrar o... O move aqui Acho que ele pegou a calibração que eu tinha feito Porque a gente tem que calibrar no videogame E dentro do jogo, né? Tentar calibrar o... Da melhor forma possível Pra ficar um resultado bom Vou aumentar um pouco o som do jogo Acho que não vai pegar no... No vídeo Acho que vou deixar assim E eu vou falar, mano Rejogando isso daqui Eu fiquei impressionado, cara Com o capricho que esse jogo tem Eu não lembro que... Ele era feito tão no capricho assim A ambientação Em direção de arte, né? Ó, as pessoas aqui Muito caprichadas esse jogo O que eu me lembro é que Eu gostava da primeira metade dele Não sei porquê A segunda metade parecia que Não era tão bem feita Não sei Vamos ver se... Se eu vou continuar achando isso Dessa vez Devia estar avançando aqui É meio complicado, mano Comentar aí Fazer a gameplay ao mesmo tempo Ainda mais desse jeito aqui Que eu tô fazendo Tem uma caixa aqui Mas não dá pra quebrar, né? Por enquanto Ou nunca, né? Porque não tem como Vim pra cá depois Eu acho Não sei Ó, esse botão que tá aparecendo ali Open É o... É... O botão principal do controle do Move Ali, né? Que fugiu o nome ali Acho que deve ser... Move mesmo Não sei, ó Deve ter um nome Específico pro botão E esse botão Ele é tanto no... Aqui na parte de cima No Move mesmo Como Aqui na... Na arma aqui, né? O botão T do Move Também é o gatilho aqui O botão T do Move Você também Esse lado Ou talvez por causa do novo governo Ah, que eu já tô com a... Com a arma Aqui Cara Putz, se eu ia comentar Começou um cutscene Deixa eu mostrar pra galera Jogo Deixa eu quebrar esse aqui Então O que eu ia falar é que Se esse jogo tivesse saído um pouco depois Ou o sharpshooter aqui Que é a arma Tivesse saído antes Ele teria suporte pra... Pra esse acessório Cara Ia ser incrível, cara Do jeito que tá aqui Já é sensacional Porque no Resident Evil Tanto no 4 Como no 5 A gente tem um controle muito bom Do personagem Só com uma mão só, né? Aqui no caso Só a mão esquerda Aqui pra correr E virar Ó, faca Tudo só com uma mão Ele é muito bom E... Como esse jogo aqui Saiu antes, né? Do... Da arma Ele não levou em conta Que o pessoal poderia usar O sharpshooter pra jogar, né? E não tem como alterar os botões ali Da forma que ficaria melhor Que seria você mirar no L1 Ou no L2 Aqui na mão esquerda E atirar no gatilho, né? No caso aqui A gente tem que Mirar com o... O... O gatilho aqui, né? Com o... O dedo que atira na arma É esquisito Mas acostuma Que dá uma impressão assim Que você tá... Pegando com força na arma Assim, ó Não tem problema, sabe? E aí pra atirar Seria com o botão... Do move, né? O botão embaixo aqui Fica tudo na mão direita Pelo menos, né? E eu acostumei Acostuma No começo é difícil Acostumar com os botões A posição deles, né? Qual botão que é qual Mas acostuma E é legal, né? Porque É uma forma totalmente nova De jogar E traz uma coisa nova Pro jogo, né? Uma dificuldade a mais Porque torna mais difícil, né? É como se Se eu estivesse jogando Pela primeira vez Um game, assim, não sei Ou Quando a gente passa Um controle pra alguém Que não joga E a pessoa não consegue Nem andar direito É tipo essa É isso que acontece Quando a gente Começa a jogar com o move Opa Vou atirar lá Mas em compensação Pra mirar E atirar É uma delícia, cara Como é bom Headshot A gente consegue Facinho Pra recarregar Que é um pouco difícil Porque a gente tem que Chacoalhar o move Só que como o move Tá dentro da arma aqui Fica difícil, né? Vou tentar Eu tô com dois tiros ali Dá uma olhada Acho que tem que mirar E Ó Ele carregou É que eu já tô É Pegando o jeito, sabe? Pra ele responder Mesmo com a arma Mas no começo Eu me debati até Entender Ó lá pra ela pegar aqui Também no... Eita Nossa O cara veio bem rápido Dessa vez, hein? Ó Isso aqui Eu ainda não peguei o jeito Parece ser o mesmo Nossa Tá bem Tá bem curto O espaço de tempo Pra fazer as coisas aqui Parece que tá mais curto Que no veterano Parece ser o mesmo movimento Pra recarregar a arma Mas eu nunca consigo Me livrar do... É do agarrão ali Sempre a... Parceira ali Cheva Que me solta Cara, olha Qualidade desse jogo Do cobertor ali Mano, muito bom Ali no... Bem no começo do jogo A gente percebe que o frame rate Dá uma... Uma queda, assim No... No FPS do jogo, né? Cai ali pra uns 27 FPS Porque... Realmente esses caras Estavam tentando colocar Um gráfico muito bom Pra época Eu lembro, né? Quando saiu esse jogo e tudo Ele é muito bonito Eu ainda acho ele muito bonito E essa é a versão PS3, né? Não é nem o remastered No PS4 e tal Que tem menos serrilhado e tal Eu vou fazer isso Vamos lá Vamos lá Nós precisamos sair daqui Nós precisamos ir para aquela casa Nós vamos ter uma melhor chance De lutar de eles daqui Vem lá Vem, Kirk Os locais foram hostiles E nós tivemos que usar força Nós não temos nenhum plano de contingência Para a situação Vem, Kirk Roger, os locais Mas o seu ordem ainda está O que isso significa? O H2 estava esperando isso? Eles batendo na porta O barulho é muito bom Eu estou jogando aqui com Um surround, né? Com 5.1 E é muito bom Até isso é muito bom no jogo Muito bem implementado O som, né? O surround Os passos da Sheva Assim, quando eu estou correndo Eu escuto o espacinho dela Atrás de mim Essa pancada que eles estão dando na porta Tem bastante impacto, sabe? Som bem potente Muito bom Eu não sei Acho que o som do jogo ainda está baixo Para vocês, né? Porque eu estou com o fone aqui Estou com o fone na cabeça Aqui para pegar a minha voz, né? Para Porque se for só pela câmera Vocês nem Não iam estar nem conseguindo me ouvir Eu acho Eu vou ter que fazer uma gambiarra ali Colocar os dois som por cima Acho que vai dar tudo certo Nem espaço Inclusive eu não tenho muito Para armazenar vídeo Vou ter que fazer uma pausa daqui a pouco Fazer um corte no vídeo, né? Na verdade E aí no começo a gente Tem dor no braço Aqui, né? De ficar jogando assim De ficar de pé Dá para jogar sentado, né? Ou com um banquinho Tipo aqueles banquinhos de bar Assim, deve ser bom Para jogar esse aqui Para jogar com essa arma, né? Mas o corpo se adapta, sabe? Você Se acostuma ali Cara, vai ser Sensacional Platinar esse aqui Desse jeito Eu fiquei muito interessado Em jogar O Resident Evil 4 No Nintendo Wii Agora É E outros jogos assim Que De tiro, né? Jogar com essa arma aqui O Wii não tem No caso Seria apontando mesmo, né? Mas já deve ser muito divertido E desafiador também Mas Como eu tenho PC Talvez dê para fazer Umas gambiarra lá E usar isso aqui No PC, mano Minha cabeça Tá milhão, sabe? Pensando nas possibilidades De jogo que eu posso jogar assim É muito divertido Aqui eu vou fazer o corte Que eu falei para vocês Vou dar uma olhada Como é que ficou o vídeo também Já volto aí Pronto Vamos lá Eu queria capturar A imagem direto Do PS3 Ia ficar melhor ainda Mas Não consigo Ter que gravar desse jeito Por enquanto Tem uma placa de captura, né? E ainda assim PS3 é meio difícil Capturar Pelo que eu Vejo falar Aqui vai ficar legal Porque Bastante ação, né? Atirar bastante aqui Já derrubaram o negócio E o framerate Tá indo pro saco Já Acho que é o primeiro vídeo Do meu canal Ou um dos primeiros É o do Resident Evil 5 Eu testando ele Numa placa de vídeo Numa HD 5450 Acho que era E aí tem um videozinho lá De uns 2 minutos Acho que 12 anos atrás Bem antigão Meu vídeo lá Rodava tipo desse jeito aqui Bem parecido Ah, esse aqui é Pensei que era Pensei que era granada Que eu selecionei ali Nossa, é tudo Meu Deus Era tudo cura ali Não tinha Ó, cara Tudo cura Não tinha granada Ó, esse aqui Acho que tem que fazer Bem mais rápido Que isso E na arma É bem difícil Ih, meu Deus O Resident 4 É um pouco menos frenético Né É mais Deve ser mais fácil Esse aqui é bem frenético Bem ação Meu Deus Eu não consigo nem Pegar a arma ali Cara Show Nossa Eu não me preparei nada Aqui Pegar a minha aqui Porque essa aqui Que combina, né Essa aqui combina Pra É uma metralhadora Nossa Agora sim Quase Eu dei um socão Ali Vem pra cá Esse cara Não veio Os atalhos Aqui Tá tudo Tudo errado Eu devia ter Olhado Antes Nossa Oh, meu Deus Ficou muito ruim Esse inventário Isso Isso Eu não lembro Que vinha tanto inimigo Aqui, cara Nessa parte Ao mesmo tempo Sai, cara Nossa, mano É muito fácil De atirar, mano É muito bom Olha isso Em compensação O resto É difícil Mas Você Mas dá pra acostumar Jogar bastante Até acostumar Vai, eu ia Ixi Acho que não vai dar tempo É que eu quero subir lá em cima Que tem três granadas Lá Também tem uma visão bem legal Inclusive Vai ser legal Quando eu pegar sniper Também É muito bom De usar sniper Com essa arma aqui Isso aqui Que eu me impressionei, mano Olha a qualidade, mano Do jogo Muito bom, cara Ambientação muito bem feita Fumaça Roupa no varal Balançando Ambientação Incrível Deu No veterano Eu morri umas vezes Mas é porque Eu fiquei tentando Matar o cara Porque tem três granadas Lá em cima, né Acho que eu nem peguei As granadas Nem deu Muito Muito frenético Queria mostrar A vista ali Aí eu acho que dá Pra matar ele Porque acho que dá Pra pegar umas cinco Granadas Nesse começo Tem aquela Aqueles barril Que pega fogo Também Talvez tem como Matar o cara Só com a pistola Só de pistola E granada No normal Acho que dá No veterano É muito difícil Eu tentei A gente não tem Poder de fogo Pra isso Ó, é assim Precisão 70 Aqui eu tô Num outro perfil, né Só pra Não bagunçar Meu save lá Cara, esse jogo ainda é muito bonito Pra carregar Eu não tô errando mais nenhuma Acho que eu Peguei o jeito 100% 100% 100% Mas é isso galera Eu queria tá compartilhando Aí com vocês É A gameplay do Resident 5 Com controle de movimento Tô achando isso daqui Sensacional Muito legal Muito legal mesmo Quem sabe eu volto aí no futuro Com um vídeo É Contando, né Como é que Como é que é zerar o jogo inteiro No veterano Assim É Se vai cansar muito e tal, né Se vale a pena Vai ser Bem legal aí Um vídeo Bem completo aí Falando Falando sobre isso Ó Eu mirando aqui, ó É muito bom, ó A configuração padrão aqui do jogo Eu já achei muito bom, né Mas dá pra Dá pra ajustar ali Pra mira ficar mais sensível Ou menos sensível Esse tipo de coisa É só uma pena Não ter como remapear os botões Que nem no Playstation 4 A gente consegue remapear Todos os botões, né Do controle Eles adicionaram isso uma vez Que eu me lembro disso Olha lá a fumaceira lá longe Nossa, cara É muito É muito massa Esse cenário aqui Muito bem feito Aí eles adicionaram no PS4 Mas no PS3 não, né Não tem como a gente editar o botão Senão aqui colocava aqui no No L2 aqui Do Navigator, né Que é o controle aqui de baixo Pra mirar E atirar no gatilho aqui Nossa, ia ser Sensacional E agora eu vou ver se Se é possível usar isso aqui no PC Imagina jogar o Ex-n-t-v4 remake Desse jeito aqui Ou qualquer outro jogo Assim Um Gears of War Um jogo de ação, né Um jogo que tenha bastante tiroteio Desse jeito aqui Mirando toda hora Pegar esse aqui que fica mais legal Metralhador Então pra esse vídeo aqui é isso Falou Tchau 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 Tchau